Couto Você quer ser isso agressivo Vou deixar a sua virda ardendo Vou tato, tá papo, tá papo, tá papo Caralho Caralho Toma, toma, toma Trumpa, toma Quatro paredes, eu vou acabar contigo Quatro paredes, eu vou acabar contigo Quatro paredes, eu vou acabar contigo Quatro paredes, eu vou acabar contigo